Jogada do Túlio, lá vai o artilheiro, foi seguro pela camisa, deu bem a vantagem de Cidraque, para a descida do Goiano. Muito bem aplicada a vantagem do árbitro, ser de fã no senhor Cidraque Marinho. Posse de bola até agora, o Botafogo tem 56%, você tá vendo no quadradinho aí! 1x0 pro Botafogo. Chegou por ali Túlio. E agora, olha onde é que tá o Donizete, Edinho! Tem pressa, o Santos tem que sair jogando, este resultado não interessa pro time da Vila. Vem Wagner. Giovani tá ali no meio, marcado pelo Botafogo. Também tem que encostar alguém pra ajudar o Wagner, porque ele não faz nada. Saiu, é do time branco a bola. Jameli tocou, do lado de cá Carlinhos. Eu não sei. Jameli vai mandar o charuto daí. Ou, Eli Coimbra, o que que tá faltando pro time do Santos, Eli, depois dessa descida do Robert? Jameli. Ei, Eli, o que que tá faltando? Ô, Silvio, eu acho que tá uma distância muito grande dos jogadores do meio do campo, que os homens ficam na frente. A bola não tá chegando no Giovani. Jameli tá tentando trazer, mas tá difícil, Silvio. A marcação do Botafogo é muito boa. Boa a marcação do Botafogo na opinião do comentarista Eli Coimbra. Aliás, o Maracanã não tem serviço de bordo aqui, é da pior qualidade. É da pior qualidade. Tem um aguinho, não tem nada. Se quer fazer de xixi, não tem papel, nem precisa limpar a mão, meu filho. É brincadeira, ô, Gerson. Onde você me via, meu malandro? André chamou Gonçalves pro jogo. Lá no meio tá o Beto. Clareou na direção do Túlio. Donizete. Hum, conserta Marquinhos, vai pra frente. O Santos tentou trabalhar por ali, Carlinhos. Beto. Deu vantagem. Olha o Narciso. Aí não. 25 e 44. Fim de ano começa mais cedo na banda de sábado. Nove e meia da noite, você vai dançar o reggae com Cidade Negra. Um especial musical com a participação de Tijavan. Ah, chegou a água. Foi só chegar, a aerovelha chegou aqui e já está servindo para a gente um copinho lá. Esse é aquele a água que afogou o ganso. Aero quem? Aero senhora. Olha onde é que tá o Giovani, vai sair de graça pro Botafogo. O fim de ano começa mais cedo na banda. Gillette Sensor Excel. A diferença você sente na pele. Já rodamos 27 minutos redondinhos no primeiro tempo aqui no Rio. Um para o Botafogo, zero pro Santos. Silvio. Foi não? Outra mensagem do Cabralzinho. Pro Marcos Paulo não avançar tanto, ficar mais na marcação. Tá certo ele, bigode? É porque o Botafogo tá usando muito bem as duas laterais. Tanto aqui com a caída do Onizete, que tá sendo uma constância. Também usando aquela lateral com o Beto. O próprio Túlio abrindo um pouco lá. E a vinda também do lateral, o Wilson Goiano. Agora existe um problema no meio de campo do time do Santos. Acontece que o Jameri tá muito pra esse setor aqui direito. E joga ele o Wagner. Então quem tem de armar essa jogada, praticamente, e levar essa bola ao Giovani, é o garoto Marcelo Passos, que até agora não encontrou seu espaço pra aquele setor. Então tá difícil. E não valoriza essa aposta de bola do time do Santos. Tem que valorizar mais e chegar um pouco mais. Sair um pouco desse sufoco. E o Paulo Autuário falou alguma coisa pra alguém aí, Otávio? Exatamente. É o contrário da informação que o Pascoal deu. É pro André Silva aproveitar o lado esquerdo do campo com o Sérgio Manuel. E tá certo o Paulo Autuário ou o Gerson? Claro. O apoio constante por ali, porque ele tem... Ele pode apoiar, porque ele tem dois jogadores ali, né? Pra apoiá-lo nesse avanço. É o Beto e o Túlio, ora o Donizete. E até um pouco, e até um pouco, do Jamiro. Que, de repente, fica jogado por aquele setor. Agora, eu tô achando que os dois armadores do Santos, tá certo? Não estão aproveitando as duas feras da frente, Jameli e Giovani. Vamos ver se eles aproveitam mais. Vamos ver se eles seguem o conselho do Jetson. Olha a clareada aqui na direção do Wagner. A tentativa de chegada do Santos. A gente meteu uma tesoura, Giovani tentou no meio. Ô, Giovani, tem que insistir duro. A verdade é que o Giovani tem cartão, fica preocupado. Resolveu fazer a festa lá. Meteu no buraco, subiu a flanela. Quando fica sentado, caído no setor intermediário do Botafogo, o Giovani... E na repetição, você confirma que realmente estava embaixo da saia. Parece que meteram o dedo no olho dele. Do Gotardo, o Giovani. É mesmo, é? O Giovani meteu a mão... O dedo. O dedo no olho do Gotardo. Ah, Zé. O olho bom, né? Porque parece que o Gotardo não enxerga bem de uma vista. Tem uma diferença de 0,3 de uma pra outra. Olha o Donizete. Bate o pico nela, Marquinhos, arruma a casa do Santos, recuperação da do Beto. Neve que recuperação do Carinho também. Já está começando a estragar a grama, já está tirado. Os negros da preliminar não fizeram nada. Aí os tufos estão aumentando lá embaixo. 29 minutos. Recuou todo o time do Botafogo. Os dois técnicos permanecem nos seus escritórios. O Paulo Atuório olha o relógio, o Cabralzinho olha o jogo. Jameli. Wagner. O que é isso, rapaz? Fala palavrão para a televisão. Lê lábio. Não sei não, não sei não. Mas estou achando que o time do Santos está muito afobado. Está com muita vontade de se ver livre da bola. Leandro. Jameli. Giovani caiu pela meia do lado de cá. Meteu redondo. Chega, não sabe, mete a bota nela. Ainda Giovani. E se vê livre da bola o mais rápido possível, Mário? É, tudo isso em função da marcação que é muito forte. O Botafogo marca bem, marca em todos os seus setores. O ataque impede a saída de bola com facilidade por parte do Santos. E eu vejo um jogo em que o Botafogo jogando na sua casa, jogando com seriedade, muito bem na partida. E o Santos vai ter que criar uma jogada urgente de aproximação do meio campo no Giovani, senão vai perder. Olha o Botafogo tentando, olha o Carlinhos desarmando, olha o Jameli pedindo, olha o Giovani chegando. Mas tem seis do Botafogo contra três do Santos. Do lado direito está aberto o Wagner. Toca a Jameli. E se manda para receber lá na frente. Vamos ver o Marcelo Parque. Roberto. Acompanhado por trás ali pelo Marcos Paula. O Túlio vem ajudar também aqui atrás. Clareou, pode bater, preparou o charuto daí. Subiu a flanela. Outro impedimento marcado pelo senhor Antônio da Hora, Otávio Moneiro. Olha Silvio, eu estou aqui atrás do gol e a passagem do Wagner. Foi muito reclamada pelos jogadores do Santos. Se o replay você aí na cabine tem mais condição de dizer se ele estava ou não impedido. O Armando Nogueira, um botafoguense de quatro costados, estava ou não estava impedido Armando? Você aí. Não são tantos costados assim, mas a meu ver não estava impedido, estava na mesma linha. Isso é que é imparcialidade, hein? E na mesma linha não é mais impedimento, já diz o livrinho. Aquele livrinho das 17. Viu o senhor Antônio da Hora? 1 a 0 vai ganhando o Botafogo, vamos para 32 e 40. O Túlio procura um espaço para receber. Já se manda na puta da bota com seta, Marquinhos. Toque foi feito pelo Leandro. Vai a descida aqui do André. Bonizete. Boa presença do Galo. Boa jogada do Jameli por trás, levou vantagem. Vai chegar no Leandro ali. Ele deu vantagem de novo. E o Cabralzinho reclama porque ele deu vantagem. Queria que ele marcasse a falta. É que a falta foi dura e o Cabralzinho queria cartão para o jogador do Botafogo. Está pedindo cartão. Sabe que o Leandro está pendurado, né Silvio? E sei também que o melhor Fibiano começa aqui, na Band. E aí, Tostão. O pessoal já está bebendo água aqui, Tostão. É, o jogo agora, com o gol do Botafogo, o jogo mudou um pouco. O Santos, que está muito atrás, fora das suas características, que agora está atacando mais. Está chegando mais na frente, procurando as tabelas. O Wagner está indo. Agora tem que ter cuidado no contra-ataque do Botafogo com o Donizete nas costas dos laterais. É, e pelo nosso scout, você viu aí o que marcou o Datafolha. O percentual de passes certos é muito melhor por parte do time do Botafogo. 86%. Contra 80% do Santos. Falta contra a equipe do Botafogo. Vamos para 34%. Amanhã, você não pode perder a homenagem a Frank Sinatra. 10h30 da noite, aqui na Bandeirantes, o seu especial de 80 anos. Wagner com Jameli. Gonçalves. Leandro. Túlio está no meio, Donizete do lado de cá, no mano a mano, ali com o Narcid e a saída do Edinho. O Silvio, tem que ver o detalhe aí, essa entrada do Donizete aqui, a gente está cantando. Está um buraco, o Wagner está indo, o Marquinhos é lento na cobertura e o Botafogo pode se aproveitar ainda essa jogada. E o Santos só tem uma opção pela lateral com o Wagner aqui, que é muito pouco. Então praticamente está jogando por dentro e por dentro está sendo bem marcado, porque o lado esquerdo ainda existe. Pega por ali Marquinhos. Bem aberto o Marcos Paulo daquele lado, o Robert que devia estar por ali, está mais no meio.